Roox 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 como o céu ao fim do dia com uma gota de grosso vil que derrame na batina estou cada vez mais sujo menos carras na rotina com essa cor no copo enquanto bate a tua esquina mesmo a passar por todos sem nada que me compromete hoje só vejo roxo não há misturas na paleta é do tinto é do mel das pancadas que há acetato sei-me seco no palado cospes é da cor da pele estás um bocado frouxo o que sai da tua boca é para além de outras cores e eu confio um pouco que já sou velho do rostelo mas aprendo vermelho é sempre sangue inveja é sempre verde mas bagaça há de ser sempre transparente se a metáfora não está à tua frente quer mais uma eu pago mesmo fumo igual mas levo ao vento como o pôr do sol distante cor do cacho esporrante e o meu cálice desfumante estás um bocado frouxo só vejo roxo só vejo roxo não há misturas na paleta estou cada vez mais sujo a passar por todos não há misturas na paleta não há misturas na paleta estou cada vez mais sujo não há misturas na paleta estou cada vez mais sujo não há misturas na paleta a passar por todos sem nada que me promete deixei de ouvir rap à tua pala fui correr tomar a vacina na esperança de encontrar a calma eu não preciso saber ler a tua palma porque é difícil conter a minha vontade de escarrá-la queres uma casa com piscina? é fácil imagina fecha os olhos com notas aos molhos tais uma menina linda num mundo de bom negócio são os teus sócios quem te mira e ficam mais ricos no dia em que tu pisás a mina tipo que estás no Iraque só que estás no Hadillac e é um facto é roxo o fato e não é barato assinar contratos milionários não fazes-te insensato estás no jato das letras pequenas com destino ao marco otário é bom que saibas nadar se eu cuspi na tua sala não tarda nada estás a boiar aiou estás a olhar como se fosse importar e passar a fronteira num contente estou no mar estou contente a rimar com o patente no ombro eu sou um rap líquido já desde os tempos dos escombros eu sei que a nossa cena tem um futuro risonho já tu se põe já tu se põe fiques todo todo deixe-me de ouvir rap a tua pala deixe-me de ouvir rap deixe-me de ouvir rap deixe-me de ouvir rap a tua pala deixe-me de encontrar a calma deixe-me de ouvir rap a tua pala o arre ea é ea é to